Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu acho que ela fica muito feita e morre Vou agankar ele agora, vou só limpar aqui A Nana tá subindo Vou deixar a lane aqui A Nana subiu aí, viu Beleza Ele tá muito confiante, eu já tô ligado que ele tá Tem ult, game raro, vamos puxar essa mina aí Caraca, tá requisitado aqui, porra Tomou o John Cena Tomou o caralho, moleque É isso, muito rulado, filho Vai, vai, vai Nossa, bati a cabeça na parede Não, mas tá bom, tá bom Mataram a carry, mano Caralho, game raro, o que foi isso, mano? O que foi isso? Deu tudo errado, moleque Não, eu também startei errado das Caralho, deu tudo errado, bicho Eu tivesse que passar por um jeito de matar, vamos expor, né? É o game raro, game raro, o game raro, o game raro, o game raro, o game raro, é o solo expira Quero ver um dia, galera, mas eu chamar a gente direito Ah, nunca Eu não consigo não, mano, vocês tem a mesma voz. Fica andando com o Rick, pô, aí confunde o nosso nome todo o top, pô. Não, mano, vocês tem a mesma voz. Caralho, mano, coloquei o celular pra carregar, quase tomei o Furtas aqui. Pois é, Maria, cara, eu fiz que o Ed nasceu de âmbito, tá? Ou nasceu no seu mid. É, eu percebi, eu vim aqui, não tinha nada, não tinha mais nada. Olha aí, a maldita aí, a gente vai levar tudo lá embaixo. Tô aqui, tô aqui. Nem tinha Minion, meti o Diver. É, assim tem que ser. Você vai vai com o Minion. Bora, torre, bora, torre, 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 torre. Eu puxo eles. Vou defender o bot lá. Vai lá, mano. Tá bom. Levamos o mid. Se você stunar elas, ia dar bom, hein? Tomou o John Cena. Beleza, ela fechou. Nossa, que flash bem encaixada. É, ela encaixou bem o flash, mas tá bom. Corre, eu pego ela. Não, não, nossa, já tava longe, mano. Tinha que ter falado antes. Vou voltar, mas não garanto. Pode ir maluco, bicho. Daivando o Rubi, velho. Mid, velho. Maluco. Relaxa, é claro, vai tá voltando. Ele é o top. Quer trocar... Vem me erraram. Contra o Moskov, quer não. Quer não? Então, né? Se encontrar o Moskov, é foda. Levar a torre. O Moskov começou de escarlate, velho. Mas se ela fizer tudo aí, dá pra ele vir levar a torre aqui sem eu desassumir. Ó, a Nona tá aqui. Tá de passiva essa ratinha do caramba. Tá que susto, gente. Ó, é, mano. O quê? Deu um mó pulão na minha direção. É? E ó, e essas... Moleque, o real é um moleque mó terebroso. Essas skin aqui é mó sinistra, a Montu não faz mais. A Montu só faz skinzinha de fadinha, velho. Tá bom. Matou, matou, tá bom. Eu defendo ele. Ele te dá mó dano, fi. Tá maluco. Que isso? Fazeu ele aqui na lane de alguém, não sei quem. Nossa, é. Meu Deus, mano. O Marcos tá sendo solado, cara. Tem que... Tem que ver o Moskov. 5.700. É um inspirado. É um inspiras. Tem inspirada a fazer o caos. É, mano. Explodido. Explodido, já era. Explodido. Entendi. Com nós aqui, Clara. Essa fica no próximo. Ah, mano. Por isso que eu tô explodindo. O Ash fez dano. O Ash fez dano? Não, começou de livro, ué. Começou de livro. Mas... Mas por que essa reação triste aí? Devia tá feliz. Qual é, mano? Que desgraça de boneco, velho. Moleque, o chato da porra, moleque. Tá tomando sol, John Cena. Caralho, mano. O tempo todo, essa porra. Caralho, moleque. O Moskov me solou, bicho. Me jogou na parede. Me chamou de barata. Meteu a chinelada em mim, fi. Não. Não, mas tem o Anana lá. Pra descer não adianta. Pra descer não adianta, Radiante. Tem que ser Atena. Caralho, o PM dispensou a mina dele, fi. Esquece. Que isso. Tinha puxado no caso, né? Mas eu tava com pouca vida. Ô, Wiki, vou fazer teu urso aqui. E aí, sai. Se você for sorteado pra recarregar 5 reais pra mim na Smile, pode abrir o jogo, mano. Já recarreguei lá pra você. Confia. Tá lá no correio. Vai. O intenção era puxar o outro de urso, né? O pra você, né? O Moscov deve estar indo aí. Maté. Ô, é, mano. Tive que dar 3 ataques básicos, buff com 150 de HP. Vou puxar o Lorde, vou puxar o Lorde. Eu não consigo dar... O Lorde tá por aqui, velho. Toma cuidado. Quero saber onde o Moscov tá, mano. Pode fazer o Lorde. Pode fazer o Lorde. Tô puxando nele. Eu dou pick-off no... Ô, Dush, pode ir nesse Moscov sem dó, mano. Ele tá ficando muito forte. Ele tá muito free no jogo, mano. Free? Tô sem ult, hein? É que ele não sai dali também, né, velho? É, por isso mesmo. Ele não saiu do top. Por isso que ele tá ficando free, mano. Quando vê ele, isso é pó altar, mano. Para ele. O resto tá tudo fraco, mano. O Lorde fez garra de raiz. Fudeu. Não, não. Vou sair vivo. Rapa ele. Quem é Moscov? Quem é Clara, mano? É Clara na... É Clara. É Clara. Caralho, mó taro, bicho. Nossa, que boneco... Olha. Nossa, que game raro. Jogou muito. Ô, limpa o side, mano. Olha só, pô. Ô, limpei, porra. Olha o que é isso. Ué, gente, tava matando. Tá faltando, tá faltando mais um ali, ó. Matamos todos, Jake. Pra que side? Pra quem limpar? Pra dar GG no jogo? O Lorde ali tá... Ou vocês cansaram de ganhar MCL? Vocês cansaram de ganhar MCL? Não. Que isso, mano. Tem que fazer um mês inteiro ganhando MCL, pô. Eu ganhei semana passada. Tentar ganhar essa aqui. É Clara, cadê o meu carro? O que é isso? Deletado. Deletado, deletado. Boa, Dusty. Jogou muito. Deletado. Tira a fronte, vai ser o próximo. Corre, Rick. Para de pegar aquilo free aí. Nossa, não acertou na minha. Acho que é GG. Tu acha que é GG? Não, né? Boa. Puxa o Ashe, hein? Mata essa porra! Não, recuei, mano? Meu deus! Errou! A lança do Moscove passando que nem... Caramba, mano, só lança do Moscove na beira da parede, velho. Agora nós. Eu vou fazer... Vai lá, Jojo. Vou só tentar ganhar seu MCL. Vão perder na primeira, velho. Tá puto. Jojo, você logou na conta! Loga na conta, Jojo! Eu vou limpar o top, tá? Eu duvido de você ultar em todos, Dusty. Ah, ele fechou. Tô chegando aí. Puxa. Ó, é, mano. O que? Um cara de poeira da PF, mano. Já vamos levar pelo top ali, ó. Acabou o jogo. Credo, eu tomei a barra. Acabei na pra cima. Nossa, não pegou pra cima. Será que dá? Dá. Nossa, que mentirão do cara HR. Deletado. É isso. É eles, né? É eles, né? Só o Moscove que dá um trabalho mesmo. Nossa, inspirar é um feitiço muito... Vale treinar Cloud? Vale, Axie. Só que o Cloud não é Carrie, né, mano? Tendo em vista que é melhor você ter um trio... Tá ligado?